Ai, ai, o navio vai navegar Ai, ai, o navio vai navegar Traz água doxa, água de sal Traz água doxa, água de sal É de valentão, é de sete, famoso mestre E é a medida do berimbau Trouxe o envergado, enfermeza nas mãos E a capoeira vai tirar sua atenção Ai, ai, o navio vai navegar Ai, ai, o navio vai navegar Traz água doxa, água de sal Traz água doxa, água de sal Traz água doxa, água de sal Traz água doxa, água de sal